Na permissão de serviço público concedido à empresa VAL é previsto um reajuste anual da tarifa do transporte público coletivo. A inflação do período foi de 9,62. O reajuste concedido foi de 7,40. Então, a partir do dia 15 de novembro, a tarifa vai passar de 2,70 para 2,90. Na verdade, esse reajuste era para ter acontecido em setembro. Durante esses dois meses, teve uma longa negociação com a empresa. O prefeito solicitou diversas melhorias que tinham que ser realizadas pela empresa. Ela acatou os pedidos da prefeitura. Só que a conta chega. Na verdade, isso é uma reposição da inflação que é feita, porque a empresa teve o reajuste do diesel. Teve a data base dos motoristas e cobradores, que foi dado um aumento de quase 10% para os motoristas. Então, em virtude disso, é previsto contratualmente a questão do reajuste e foi feito esse realinhamento de custos da empresa. Realmente, durante esse ano, nós tivemos um trabalho muito grande junto com as comunidades apucaradenses, em buscas feitas pelas associações de moradores, pelos representantes das comunidades, no sentido de adequar situações em relação ao transporte coletivo do município de Apucarana. E uma das determinações do Dr. Beto Preto, nosso prefeito, é que a gente nos colocou como representante dele, junto à Val, para discutir esses assuntos. E a Val realmente foi uma grande parceira da gente, consecutivamente também das nossas comunidades. Nós tivemos aí a criação, o Paulo já falou de algumas coisas, de diversas linhas ou adequações de linhas. Obviamente, tudo isso implica quando você tem, conforme o Dr. Beto fez aí um grande trabalho, esse programa de recape nas vias por onde as circulares passam, e ainda continua fazendo e vai fazendo a nova administração dele, esse programa avançar, obviamente que uma rua bem pavimentada diminui o custo de manutenção, diminuindo o custo de manutenção e também diminui o impacto no custo da passagem futura lá na frente, como diminuiu o impacto nessa passagem agora. Por isso que a Pucarana e o Dr. Beto Preto estão de parabéns. Nós fizemos aqui, o Dr. Paulo apresentou uma planilha, onde a Pucarana tem um custo de tarifa infinitamente a município com o mesmo número de habitantes do que a gente. Então, isso é a luta do Dr. Beto. Agora mesmo, o Paulo colocou, houve uma discussão aí em aproximadamente dois meses, tanto é que a Val já concedeu o aumento dentro do acordo coletivo dele, lá em setembro. E ele já queria o aumento lá em setembro, mas o prefeito, enquanto não conseguiu a redução de R$ 2,95 para R$ 2,90, o prefeito não concedeu o reajuste. Chegou nesse acordo agora e está sendo comunicado à comunidade apucaranaense.